Métodos consensuais para a solução de conflitos, a mediação e a conciliação, em vários casos, têm representado alternativas eficazes ao processo judicial tradicional. Diante de uma sentença convencional do juiz, muitas vezes uma das partes sai insatisfeita com o resultado do julgamento, ou até mesmo com o próprio processo. É a cultura em que sempre um ganha e o outro perde, ou um está certo e o outro errado. Hoje ainda é predominante a cultura da sentença, quando o mais adequado seria, em muitas situações, uma solução amigável que preserve a relação, principalmente numa relação de trabalho onde o empregado e o empregador vão continuar em contato, é importante a preservação da relação que existe entre eles. A mediação é uma nova perspectiva, certo? É uma ampliação da justiça, ela não é só a solução do processo, ela é a solução ou a administração dos conflitos. Você abre espaço para que as partes possam administrar os seus conflitos e resolver seus problemas na melhor forma possível. Uma cultura da pacificação, concretizando novas ideias para a justiça, foi inaugurado aqui no TRT2 um núcleo permanente de métodos consensuais para a resolução de conflitos. O evento, realizado dia 21 de junho, contou com a palestra do desembargador Kazul Vatanabi, que participou da elaboração da resolução do CNJ, que dispõe sobre políticas de conciliação. Também estiveram presentes Mariela Ferraz de Arruda, coordenadora do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos do TJ de São Paulo e integrantes do novo núcleo, acompanhados do presidente do TRT2, desembargador Nelson Nazar. O núcleo de conciliação, ele terá uma finalidade específica de tentar conciliar, mas com um tempo maior para as partes, para dar atenção, ouvir as partes, deixar com que as partes falem e que as próprias partes consigam, por si só, resolverem seus próprios conflitos. Antes de começar a atuar na área, diversos voluntários, entre servidores, magistrados, procuradores, nativo ou aposentados, foram capacitados pela escola judicial. Técnicas modernas de mediação e de conciliação, além de estudos profundos dessa ciência, produziram muita reflexão nos participantes. É difícil porque a gente tem aquela cultura do acordo e não da pacificação. Então, nessa medida, foi extremamente, está sendo extremamente gratificante. Levar as pessoas a se conciliarem, e não simplesmente fazerem um acordo para ganhar mais ou menos. É uma mudança. O papel do mediador é fundamental, porque ele não assume o papel de protagonista, ele não assume a figura de protagonismo. Na verdade, o que ele vai fazer é ser um terceiro, que vai facilitar com que as partes assumam o protagonismo da resolução dos seus próprios conflitos. Por isso, também, a importância que está sendo dada em relação ao curso de capacitação. Fruto de importantes encontros e discussões, foi criada em 2010 pelo CNJ, uma política judiciária nacional para tratamento adequado dos conflitos de interesses. A política visa disseminar uma cultura de pacificação social em todos os tribunais do país. A mudança de cultura é fundamental, porque nós temos que procurar métodos alternativos de solução de conflitos, porque nós temos um índice de litigância muito grande, que os judiciários não dão conta. É o futuro do Brasil e do mundo, que é a busca pacífica. Nós temos que deixar para o Poder Judiciário os temas em que, quando as partes não conseguiram resolver, e temos que envidar esforços para que as partes possam conversar e, com a ajuda de um conciliador e de um mediador, chegar a bom termo. O lema é que todo mundo possa sair sorrindo, satisfeito, com uma resposta célere e eficiente.